Boteco Patrão Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que em teus olhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Sucesso! Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ame Eu duvido o calor dessa cama Eu duvido que em teus olhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Acredito que a paixão não chama por mim É isso aí galera! Judência da Uja ao vivo O Tec do Patrão Valeu! Valter Lili Teixeira, Tony Ed Show! Tchau!